É isso aí meus amigos, eu sou aqui em Águas de São Pedro no terceiro evento de Carros Custom, Cultura Custom, né, Carros Customizados e vou deixar algumas imagens aí pra vocês, tá bom? Algumas imagens da feira de peças de carros antigos, dos carros customizados e também de itens colecionáveis espero que vocês curtam aí pessoal, forte abraço É isso aí meus amigos, é o terceiro evento, né, terceira edição aqui da Cultura Custom de Águas de São Pedro, meus amigos um evento bem bacana que a gente pode ver muitos carros, estilo essa caminhonete, né nós vamos mostrar também muitos Hot Rods, vamos mostrar também Hot Rods, que é mais esse padrão aqui que é um tipo Hot Look, né, quase temos também os carros clássicos, os ônibus, caminhões e motocicletas, todos apaixonados por veículos são bem-vindos eu queria mostrar pessoal, o motor desse carro aqui, se eu não me engano, é um Galaxy, né, V8 olha que motor bem trabalhado, gente, isso aqui é custom, ou seja, tá customizado conforme o gosto do dono aqui a gente já tem um Fusca, um Fusca meio baja, gente, bem extravagante, né ele tá parecendo até um veículo aqui de Mad Max a gente pode ver na parte traseira, o eixo traseiro, ó, são duas rodas de caminhão de cada lado e tem até uma metralhadora aqui em cima, ó então assim, o custom é isso pessoal, é você deixar o carro customizado ao seu gosto, né o carro ali da forma que você gosta e aí a gente tem vários estilos dentro do custom pessoal, tá e eu vou mostrar pra vocês vários deles aqui, meus amigos, eu começo com esse Dodge Challenger que é um clássico, né, um Dodge aí muito clássico aí, americano do lado dele a gente tem essa maravilhosa aqui F100 V8 da Ford, né, uma F100 muito bonito, restauradão também do lado dele, meus amigos, olha esse aqui é um Corvette Stingray é um Corvette Stingray, muito lindo esse carro aí eu vou passar aqui pra esse Opala que inclusive meu pai teve um, né nos anos 70, 78, ali mais ou menos, se eu não me engano, ano dele e vou tentar mostrar esse Fusca que tá à venda, ó, gente restaurado, esse aqui tá zeradinho esse daqui não tem nenhum detalhe, não é carro restaurado pra coleção olha só, ano 83 por 25 mil fica o contato do dono dele aí do lado a gente já tem o Fusca customizado, né com aquele teto solar que o pessoal adapta em cima dele muito bonito e do lado dele aqui, meus amigos, se eu não me engano esse é o Firebird, né é o Firebird, se eu não me engano é o Trans-M Trans-M novo dos anos 90, deve ser 94 do lado nós temos as Kombis, né as queridas Kombis aqui essa corujinha preta e cor ferrugem tá bem legal aqui a gente já tem uns carros americanos que eu não vou me atrever a falar eu acho que deve ser algum pontinho aqui também e esse preto parece o Cristine, né só que na cor preta como eu falei, meus amigos, tem pra todos os gostos ali ao fundo é um Peterbilt, eu vou mostrar depois aqui a gente tem uma Stuttbaker verde muito linda, realmente um carro bem raro e do lado uma caminhonete Ford F1 na cor verde fosco, muito lindo esse carro pessoal, muito lindo mesmo, você vê que tá customizada a grade pintada de preto e alguns detalhes pretos, né aqui, meus amigos a gente tem uma caminhonete da Chevrolet, né anos 70, ela tá bem customizada rodas de caminhão, uma pintura estilizada envelhecida e um capô no aço cru gente, foi dado um banho aqui nele acho que pra não enferrujar, mas tá no metal né, bem bacana, gente do lado a gente tem esse fusquinha fusquinha da garagem 88, gente que também tá no metal puro, né eles deixam no metal e dão banho aqui pra não enferrujar ele provavelmente é um banho de laca um banho de verniz, mas tá no metal muito bonito mesmo o fusco, é o espírito custom, né carrinho customizado aí é o gosto do dono e este evento realizado aqui em Águas de São Pedro meus amigos, é de muito bom gosto tá, a paisagem ela é muito bonita tem um palanque aqui, ó, que eles tão fazendo show de música ao vivo mais no final do dia com cantores aqui muito bons mesmo, né cover, mas são de alta qualidade e o som impecável, gente e mais ao fundo os carros aí, ó fica as imagens, tá, pra vocês o que eles tão bem, é o que eles tão bem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto